E aí gurisalá, mais um dentuço aí ó, quanto que vai para a vida aí né, já soltei uns 4, 5 ó mais ou menos, peguei uns grandes aí, fiz uns vídeos, mas não ficou bem, então tava esse aqui ó, ó, vai simbora, fechou de bola né, e vai.